Não é lá muito comum tanta expectativa em cima do sorteio da chave masculina de um Grand Slam como vai acontecer agora quinta-feira em Roland Garros. Tudo isso porque há muita expectativa e muitas dúvidas em relação à condição física atlética de confiança dos grandes nomes do circuito masculino. Novo de Covid você sabe não fez grandes não conseguiu embalar na temporada de Saibro com exceção feita aquela semifinal em Monte Carlo que é um Saibro muito diferente de Paris depois não foi bem Roma e chega a Paris até vai disputar um torneio preparativo em Genebra semana 250 em Genebra coisa extremamente rara para um tenista de ponta desse nível de um multicampeão jogar um campeonato anterior a um Grand Slam que se sabe tem uma exigência física muito grande então Novo de Covid carrega sem enormes dúvidas embora eu sempre o veja como favorito principal no quadro que nós temos hoje no circuito internacional. Depois temos o Yenick Sinner eventual cabeça dois mas que até agora não tem certeza absoluta que vai competir com seu problema de quadril e se entrar em quadra não sabemos em que condições ele vai estar. Mesma situação Carlos Alcarazes já teve esses pequenos problemas ou no ombro ou no braço precisou ficar fora de Roma inclusive é também uma grande dúvida é um campeão e ainda não realizou aquilo que todo mundo espera uma campanha uma final pelo menos em Roland Garros e eventualmente um título já que ele é espanhol ele tem um estilo totalmente adaptável ao Saibro e ainda não chegou lá então além das questões físicas você tem uma natural cobrança em cima do Alcaraz quando se pensa em Roland Garros e aí surge Alexandre Zverev campeão em Roma no final de semana é uma campanha uma boa campanha não vou dizer uma campanha excepcional porque não enfrentou nenhum top 10 seu adversário de maior gabarito foi o Taylor Fritz que não é lá um jogador tão especializado em Saibro mas Zverev fez uma campanha muito boa demonstrou uma qualidade de tênis muito alta sacou extraordinariamente bem o tempo inteiro principalmente na final deste domingo contra o Nicolás Jarre e portanto precisa ser considerado o Alex velho já tem grandes campanhas em Roland Garros ninguém vai esquecer aquela incrível fase que ele vivia em 2022 quando ele derrotou o próprio Alcaraz nas quartas de final e duelava ponto a ponto game a game com o Rafael Nadal quando sofreu a torção e lesão do tornozelo portanto é um nome que entra de última hora nesse nesse conjunto de possibilidades aí você vem Daniel Medvedev André Rublev Casper Rude e o Bertur Cacos como os outros os outros quatro e principais cabeças de chave Medvedev eu nunca considero muito no Saibro apesar do seu título em Roma do ano passado mas Medvedev não é um jogador que nos empolgue no Saibro Rublev é de lua ele não jogou nada bem Monte Carlo teve teve um problema emocional que ele teve em Monte Carlo já foi campeão lá e de repente ganha a Madrid que é um Saibro rápido ele foi do Saibro muito lento de 2023 para um Saibro muito rápido em 2024 então é um jogador emocionalmente também instável naquele momento ele ainda não tem uma semifinal de Grand Slam o que será que vai acontecer com o Leve Casper Rude seria uma aposta natural né de chegar longe é um jogador tipicamente de Saibro tem duas finais inclusive de Grand Slam porém não foi bem isso começou super bem Monte Carlo e Madrid de repente desandou jogou tão mal que assim como o Djokovic também entrou em Genebra nessa semana para tentar achar um ritmo especial um ritmo ideal para Roland Garros e o Cacos é aquele jogador que até se vira bem no Saibro se tiver com um piso bastante veloz a seu favor aí logo abaixo a gente vê questões muito interessantes porque Tsitsipas Dimitrov Diminar e Taylor Fritz serão cabeças de nove a doze portanto eles não cruzam com um a quatro nas quartas de final isso é extremamente importante o Tsitsipas precisa ser muito bem observado tem um final em Roland Garros aquele grande jogo que ele teve dois 3 a 0 em cima do Djokovic levou a virada mas é um jogador competente sobre o Saibro é um piso que minimiza seu problema de backhand e ele já mostrou aí nesta temporada ótimas atuações veio muito firme é um nome a ser considerado Dimitrov se vira bem no Saibro mas não é hoje o seu grande piso até pela idade Deminar também não é um especialista em Saibro se vira bem apenas e o Taylor Fritz é aquilo de repente num dia a cavada está muito seca ele vai sacar muito e devolver bem mas num dia mais lento que ele tiver com preguiça ele não vai fazer nada e daí para baixo temos outros cabeças que poderiam ser bastante relevantes Roger Rune é um jogador que deveria ir muito bem Tommy Poe jogou bem Roma tem um estilo muito bom campeão juvenil inclusive de Roland Garros mas sempre tem aquelas questões o Poe assim ele dá a minha impressão que ele não confia nele mesmo na hora H né então ele ainda precisa alguns acertos Ben Shelton depende demais de saque não acredito nele e Nicolas Jarre entra aí como cabeça 16 pelo menos e isso é muito importante para ele e ele mostrou enorme competência nessa nessa última semana isso em Roma principalmente grandes resultados usou muito o saque começou a característica mas também consegue se virar bem lá de trás principalmente conforme ele é muito bem é muito bom observar então aí temos muitas questões aí eu sou de já vai ser muito importante para ver onde cada um vai cair temos aí um corda jogando lá atrás cabeça de chave 26 ou 27 temos aí o próprio Arthur Fios né o Fios não é um jogador de saiba mas jogando na França ele pode embalar da problema o Mariano na na Voni o argentino que tem sido uma surpresa nessa temporada até não foi bem Roma mas tem sido uma surpresa e e pode ali a complicar qualquer favorito nessas primeiras rodadas e é claro Rafael Nadal saindo completamente solto na uma chave pode pegar de o convite Alcaraz ou sina mas também pode dar sorte pegar uma chave bem mais aberta mais lá atrás longe algum cabeça de chave e pegar de repente uma chave não muito expressivo pegar um vergonha assim por exemplo na terceira rodada isso já ajuda muito o Nadal o que a gente não sabe é que condição física ele terá para aguentar maratonas de cinco setes tomara que ele consiga desde o começo jogando o mínimo possível três setes de preferência para poder se poupando e chegar ao mais longe possível essas questões de dúvidas já não se refletem no feminino é onde a gente tem o favoritismo absoluto daí com a chanteca jogando extraordinariamente bem sobre o saibro ela conseguiu agregar elementos no seu jogo ela ganhou Madrid que é um saibro rápido que ela nunca tinha conquistado foi para Roma conquistou tri em Roma nas duas ganhando da sabaleca nas finais em Madrid quase perdeu em Roma uma sobrou em quadra e eu disse que ela agregou alguns elementos muito interessantes no seu jogo hoje ela tá com o saque no centro mais 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 pesado mais reto consegue atingir bem a linha então ela tem feito os pontos e eisas desse jeito ou ela abre muito bem o saque com um saque alto que é quase um quique né mas é um saque alto pelo menos que incomoda muito qualquer é que rende no tênis feminino então assim até que é disparada favorita concorre seu tetra campeonato em rolando arroz acho que vai ser muito difícil surgir alguém ali o pessoal acha que a ribaquina é uma possível barreira mas a ribaquina seria uma possível semifinal da chanteca aí depende do sorteio da chave pode dar a gulf pode dar a ribaquina mas eu sinceramente não vejo a ribaquina nessas condições tão firmes assim para enfrentar a chanteca não sai para o normal porque ela depende muito do serviço é uma jogadora não é tão leve em quadra se a chanteca trabalhar bem a bola é difícil para a ribaquina se virar que ela vai ter que jogar exatamente como a savalenca num risco muito alto e tendo parado problemas físicos e tal não sei se ela tá com toda essa confiança para encarar um jogo de alto risco diante da chanteca mas obviamente seria muito interessante isso a golf já viu na golf não consegue jogar com a polonesa na golf e trava ela até jogou bem em roma fez uma bela semifinal foi bem pegado para o game a game ali mas na hora do vamos ver na hora que precisa do controle emocional e mental a golf realmente não consegue encarar a polonesa de jeito algum já tem 10 a 1 né uma freguesia gigante aí que a golf tem que encarar aí e obviamente temos nomes importantes aí que é essa pego que agora vai jogar um torneio de semana não jogou nada no saibro eu duvido que ela faça alguma coisa vandrosova de intensos altos e baixos a saca saca de já é um outro caso ela tem um jogo muito bem adaptável ao saibro voltou a ganhar confiança então tá para ele longe não diria jamais que ela ameaçaria um título talvez até uma final mas para ir longe dá e a chinesa que o e parece que finalmente voltou a jogar tênis né ela deu uma pirada completa e não nesses últimos dois três meses saiu de jogo completamente não sabemos exatamente qual motivo mas parece que agora ela conseguiu engrenar de novo então já be eu já be que cabeça nova né quiser já tá naquela lista que enfrentaria a cabeça 5 a 8 nas quartos de final já be pode pegar uma saca aí não as nas quartos por exemplo mas já be também não tá lá muito confiante né o jogo dela tá muito irregular tem um jogo excepcional para o saibro né ela tem slice dentro deixadinha trabalho a ponto mas tá faltando confiança então não sei até que ponto ela conseguir nesse mesmo nível tá o sapengo a casa de esquina e a daniele colins essa sim uma uma jogadora temos que atenta né parece que como decidiu encerrar sua carreira né se aposentar no final do ano ela se soltou né e tá realmente jogando bem tá ameaçando jogadoras e a nossa bia deve deve não ficará como cabeça 14 menos que eu haja alguma desistência ali entre as melhores o que não aparentemente não vai acontecer mas não dá diferença ia ficar como 12 como 13 ela vai continuar nesse grupo das cabeças dessa faixa de 3 a 16 que cruza com uma das quatro favoritas nas quartos de final então aí a bia se chegar até lá pode cruzar então com o chão tecsa balenca golf e rabacana que não é um grande negócio e da mesma forma ela também tem o problema de enfrentar jogadoras muito perigosos já nas oitavas de final né para pegar o desculpa na terceira rodada ela pode pegar uma alexandrova pode pegar uma esvitolina pode pegar uma costiu que mazarenca navarro que é uma jogadora perigosa embora não tanto no saibro pavio lishenkova que definitivamente a bia não com gosto não gosta dela né não combina jogo com ela então até para essa terceira rodada a bia precisa ter uma sorte aí na hora do sorteio pois bem feita essa análise do sorteio da quinta-feira e imediatamente na sexta ou não mas nada no sal nós vamos fazer aqui um novo podcast para ver a opinião dos especialistas de como ficou essa chave do que cada um vai esperar eu vou convidar um monte de gente para bater papo com com você aqui e mostrar os seus favoritos como é que eles enxergaram o sorteio da chave não ou entrevistado essa semana nesse conjunto de problemas físicos que nós estamos tendo aí é eduardo faria o excelente excepcional e experimentadíssimo preparador físico do tênis brasileiro o edu faria vai falar para gente dessa questão das contusões das lesões mas principalmente vai mostrar para você a importância do estudo genético hoje no esporte em geral mas principalmente no tênis para prevenção de lesões então com vocês o meu bate-papo aí com o edu faria eduardo faria prazer ter de novo você aqui do podcast tênis brasil trazer todos os seus conhecimentos de preparação física que hoje está tão importante no tênis não certo obrigado mais uma vez aqui falar de um tênis sempre legal né edu tá aí na noticiário o tempo inteiro as questões de lesão é sim machucando o quadril ao carácio com dor nas costas depois dor no braço medvedev machuca não sei o que tá tendo muita lesão o pessoal da incomodado feminino também acontecendo muito isso agora até que ponto isso é uma coisa natural do esporte ou tá tá vendo algum problema realmente no circuito é o seguinte eu acho que que sempre existiu lesão no esporte de alto rendimento lá na mais para trás aí a sala de fisioterapia sempre ficava cheia era rafter era toddy martin era agassi era sampras todo mundo frequentava esse esse local né todo mundo tem uma dor pela exigência que existe então quer dizer é um local frequentado até o fino quando eu viajava com ele ele tinha uma dor no deltóide dele que é o músculo do esporte no ombro que que perseguia é porque porque o cara tinha que bater muitas bolas o jogo dele era muita troca de bola não com essa intensidade que é hoje é que não tem essa intensidade né no passado não é essa intensidade que é hoje mas existia a intensidade do que era no passado e isso gerava lesões então sempre teve lesões no esporte sempre vai ter esse alto nesse alto rendimento porque o corpo não foi concebido para repetir tantos movimentos assim né então é natural né e hoje o ato se agrava um pouco pela intensidade pela força empregada na bola hoje o tempo está agressivo é mas eu acho assim que é um um pouco de alarde isso aí na minha opinião porque porque não tem mais aqueles três protagonistas né que era o de o convite o nadal e o febre que são gêmeos aqueles caras que puxavam a fila e que eram caras cara que estavam no topo não se machucavam ou pouco se machucavam daí enfim todo mundo seguiu os caras é mas hoje como não tem muito protagonista um cara totalmente só ele acontecendo quer dizer no caso machucou o alcaraz ó machucou o cara lógico machuca jogador machuca ou machucou o cinema ó será que não tá muito forte o circuito eu acredito que não é eu acredito que é um fator natural é atleta de alto rendimento que trabalha sempre no limite ele se machuca é isso é uma coisa normal então que nem eu tava falando com você é um desafio dos treinadores né isso é um desafio da modulação desse treino unido com as cargas né as cargas dos torneios porque o torneio e as partidas são 100 por cento então como treinar esses jogadores é para não afetar esse 100% do jogo quer dizer essa maneira do treino e jogo ela tem que ser equilibrada então eu acredito que que sempre existiu lesão no esporte né principalmente no tênis então eu não vejo assim uma lar de tanto assim e esse treino que você fala a gente não tá falando só do treino técnico mas também do treino físico né ele tem que equilibrar hoje tem uma tem uma hoje é qualitativo né o físico e o técnico se unem né para proporcionar melhores trabalhos melhores estímulos ao jogador para ele poder o que render render no jogo porque se você ultrapassa se você treina mais né exige mais no treino do que é exigido no jogo há um desequilíbrio é isso aí é um causador de lesão então quer dizer existe 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 assim como se diz pontos que você pode seguir então existe marcadores pode seguir um dos marcadores é você fazer o teste dele todo dia de força do percepção subjetiva de esforço você consegue monitorar a fadiga do jogador é porque o grande desafio dos treinadores é o controle da fadiga é controlar o cansaço dos jogadores né e isso tem um controle porque você precisa treinar o cara de repente você cara você tá lá com cara se ele jogou duas rodadas ganhou ganhou três rodadas perdeu então você tem alguns detalhes para consertar nele e consertar alguns detalhes exige energia né então é essa hora que você tem que dosar quer dizer na preparação física você tem que fazer a manutenção da força muscular porque o tênis é a demanda do tênis é força e potência então quando você faz uma gira uma gira de tênis jogando é a característica se mais perde força então você precisa fazer a manutenção durante o torneio agora como fazer essa manutenção sem prejudicar ele no jogo aí é que tá o segredo e aí é que que envolve né todos os marcadores que você tem que seguir seguir a percepção subjetiva do esforço dele ele vai dizer como é que tá ele aí quanto mais ele tiver uma percepção corporal mas ele vai te ajudar nesse quesito então você consegue modular o treino dele mas é uma arte isso aí na verdade é uma arte porque tudo tá relacionado com resultado se o cara vai mal tudo vai mal o cara começa a perder na primeira hora você vai ter muito tempo para treinar aí é mal aí puta aí você ficou aí ele vira um leão de treino porque ele treina 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 perde treina treina perde vira uma kizumba na equipe alguém vai dançar né edu o tênis ele hoje o tênis está tão forte ele tá tão veloz ele tá tão ele cobre demais a quadra ficou mais mais difícil mata ponto com isso você precisa bater mais na bola e mais forte na bola esse quadro todo não facilita lesões ou não com certeza com certeza facilita facilita muito porque apesar dessa exigência do de toda essa exigência é de energia de físico quer dizer o cara precisa de um repouso precisa de um intervalo né então se você pensar que hoje a intensidade é muito alta e você vê os caras trocando bola e muitas vezes até pontos longos de alta intensidade ele precisa de um repouso do intervalo para o quê para ele recuperar aquela energia e muitas vezes 25 segundos não é eu ia falar isso acaba sendo cruel cruel sabe é cruel porque às vezes ele não faz a recíntese às vezes ele não consegue recuperar e muitas vezes ele volta para o ponto ainda exaurido cheio de ácido lático no corpo e ele não consegue fazer essa recíntese quer dizer quanto mais preparado ele tiver melhor ele vai conseguir mas às vezes até eu falei a característica genética dele às vezes ele não consegue porque ele não tem esse gênio logicamente o treinamento vai fazer isso agora vai fazer o que vai aumentar o intervalo se aumentar o intervalo um jogo de duas horas vai para três horas televisão baixar o jogador baixar a porta demorando demais aqui né porque se cada vez 25 segundos fosse 45 segundos e seria o ideal que daria tempo do cara voltar voltar a energia né o glicogênio do músculo dele aí já tá pronto para outro ponto mas não essa é a regra e tem que seguir então quer dizer o cara tem que se adaptar se adaptar toda essa intensidade a correr então o cara o cara realmente ele tem que ser um monstro né ele tem que treinar se ela tem que treinar e tem que treinar certo para ele poder treinar em cima dos valores ali dos intervalos né que é uma coisa difícil né quer dizer os caras saca roleia saca primeira bola com puta deu 10 segundos ok o cara consegue recuperar agora se ele faz um bom um ponto de 25 30 trocas 20 trocas em alta intensidade cara não tem ninguém que não fique cansado depois um ponto desse e também a característica hoje esses jogadores vamos dizer o acaraz é o exemplo vamos ver nato atual dessa desses jogadores cada vez mais completos eles ele tem muitos recursos na quadra mas isso que a gente tem aí o vão fosse com bom exemplo nacional né esse esse esforço todo é muito grande é muito isso é muito esforço quer dizer o João Fonseca que eu acho que ele ainda tá em desenvolvimento é um cara de 17 anos ele já tá na etapa desenvolvimento dele né então ele é um cara que ele ainda vai ficar muito bom fisicamente então essa condição dele tá jogando muito isso é muito bom ele tá jogando esses jogos porque porque desenvolve a condição específica de jogo isso além da da preparação física e técnica o próprio jogo que faz você criar resistência e criar condição física para jogar você só vai jogar bastante jogar bem se você joga tênis isso é específico né então é uma cara mas o João ele ainda precisa se formar ele tá se formando e ele logicamente vai para um caminho legal ele tá escolhendo bons torneios né eu conheço ele pessoalmente é um moleque bem focado ele é um moleque que sabe o que que é tá bem tá bem assistido ele tá bem amparado né tem uma equipe boa aí tudo vai depender a gente não sabe o que vai dar né a verdade mas tudo vai depender a qualidade dos treinamentos dele né e da da escolha dos seus calendários a qualidade do treino né para dar tempo dele se formar ele se e o caso do Alcaraz ele já é um cara formado né então o Alcaraz na verdade ele vai o Alcaraz já tá no nível né o João tá aqui o Alcaraz tá aqui o João tem muita coisa para evoluir o Alcaraz já não tem muito o cara já tá numa linha né de alto rendimento que para você melhorar ele alguma coisa vai ser pouca coisa ele já tá no limite mais lento ele é mais lento porque já um cara formado quantos anos ele tem vídeo exatamente ele já tá numa formação física que ele já chegou perto do limite tanto que ele é o número dois do mundo né sim quer dizer ele ele a tendência dele agora é é manter isso e ganhar rendimento e continuar a carreira dele mas sempre em cima desse calendário maluco né dessa dessa modulação dos treinos então para ele sempre vai ser difícil porque o cara que é número um número dois do mundo ele sempre vai receber dos adversários dele o máximo dos adversários porque todo mundo quer ganhar dele então todo mundo vai jogar o cem por cento dele para ganhar dele então ele vai ter que sempre tá muito bem e o cara top joga mais joga mais não tem jeito ele joga mais do que ele treina porque ele tá toda hora na semifinal é na final quer dizer ele sempre é um cara que joga mais né e e o treino e o jogo acaba faz parte do treinamento dele essa polêmica bola né de se padronizar bola e do calendário como é que você vê isso na questão física eu acho assim antes lá atrás né quer dizer era mais difícil essa relação com a bola porque era um monte de bola qualquer torneio tinha bolas diferentes hoje a bola mais padronizada né nas giras então eu vejo que que logicamente a bola é uma coisa muito pessoal porque eu determinado se eu tenho um estilo chapado eu gosto de terminar tipo de bola se eu rosqueio mais a bola também gosto de então uma coisa muito individual o ideal seria assim se todo o piso tivesse uma bola determinada com uma marca e seria o ideal mas isso é o ideal não é o real o real não vai acontecer isso porque é porque comercialmente isso não existe é o cara lá no calendário vai escolher quatro tipos de bola e quatro tipos de marca e assim seja não vai acontecer não vai acontecer agora que nós vamos jogando o roma uma bola e vamos para o lagarroza é outra a outra bola mesmo piso condições semelhanças inclusive de bom é só isso mas agora exatamente então o que que o tênis é demanda no tênis adaptação então o cara tem que se adaptar isso é uma questão que não dá para mudar então ele vai ter que se adaptar mas eu acho que a bola ela não é o grande o grande inimigo grande vilão dessa história da lesão eu acho que é mais a raquete raquete que é uma raquete pesada e tem muita gente que põe muito chumbo na raquete e ela tem que ser pesado os caras jogam raquete pesada para soltar tiros de 100 160 quilômetros por hora daí quem recebe esse tiro tem um impacto né então quer dizer é exigente na porradaria que tá o tênis golpes hoje que esse povo vai ter lesão cara não tem como não ter lesão vai ter aqui de 220 não tem como que se bloquear um saco 220 uma hora o braço apita é uma massa então é normal que a bit né volta tendo muita lesão lógico tá tendo muita todo mundo tem lesão então eu acho que assim não vejo a bola como o grande vilão aí eu vejo que podem variações altitude em roma em madrid uma coisa como é outra então existe essas variações que os tenistas sempre tiveram preparado para isso e sempre vão ter que se ficar preparado eu falei da copa deles que a gente chega lá o cara vê a bola dessa bola essa bola pô chegou no fim de tarde do primeiro dia acabou o assunto da bola ninguém mais fala da bola porque se adaptaram já costumava a bola é o que gosta da bola tem outro que não gosta você pegar essa bola que eu adoro essa bocha acho ruim mas chega no fim do dia acabou o papo tá todo mundo adaptado todo mundo sentindo a bola batendo na bola eu acho que essa é uma característica de adaptação do tenista o calendário podia ser um pouco melhor é o calendário podia ser melhor mas se você pensar que o esse é o mecanismo do tênis né quer dizer o dinheiro tá aí os caras estão ganhando grana porque o que o que motivo um tenista ao meu ver é grana é o cara que tá lá embaixo ele tá querendo ranking que é mais dinheiro e quer ir é o que motiva o cara né a motivação dele o cara que tá 120 ele quer chegar nos 50 ele quer chegar nos 40 porque assim ele vai jogar os melhores também você melhor é mulherado e vai concluir vai atingir o objetivo dele então eu vejo que existe um calendário extenso eu acho que existe né ela joga 30 semanas um exemplo é o time dominique tinha eu lembro que quando ele ele tava no auge dele ele jogava muito no mês e todo mundo fala a memória esse cara vai se quebrar que tá jogando muito torneio e ele atrás e atrás dos torneios e ele deve ter feito um belo dinheiro né ela conta bancária ele fez mas ele correu atrás do objetivo dele ele usou aquilo sentiu que a carreira na curta e foi atrás né ficou ali eu lembro que ele fazia físico alex estouro que trabalhava com a gente lá que é um tremendo fisioterapeuta cara acompanhava ele cara recuperava ele queimou o corpo dele queimou o corpo dele bom é o que é o que tinha né e é o que tem hoje né cara porque se você pensar que quem tá reclamando disso são os caras que estão entre os vintes do mundo a gente vinte do mundo agora os que estão lá embaixo não estão reclamando eles querem eles fazem de tudo para chegar lá no vinte do mundo então o tênis sempre foi assim cara eu acho que esse aí é o quadro né é o universo do tênis e teve um exemplo curioso também de 2022 no final de 22 quando o casper hud veio fazer aquela gira na américa do sul com o nadal atrasou completamente a pré-temporada dele com a consequência jogou um péssimo de 23 exatamente ele não se preparou porque pesou no dinheiro né isso exatamente foi atrás de dinheiro porque o único momento que você tem de preparação que você consegue uma preparação é na pré-temporada é na pré-temporada você consegue desenvolver as capacidades dele as capacidades físicas dele e depois no finalzinho da pré-temporada começa a transferência daquilo que você treinou então geralmente os caras começam meio devagar o ano mas depois embala depois transfere aí todo mundo começa a jogar mas é na pré-temporada é que se faz a base base de energia dele de força de tudo e o casper hud queimou essa etapa mas ele foi atrás do que foi atrás da grana então quer dizer cada um tem um objetivo mas eu sei que o tênis tem muita gente hoje e tá mais difícil a tênis tá mais difícil hoje e no extremo oposto a gente tem o tchokovic né que sempre foi muito inteligente na montagem dos calendários sempre econômico né muito cedo até bem antes dele chegamos 30 ele já era econômico é porque é aquilo eles três né o jogo o natal eo feder eles pegaram aquela aquela mudança que teve na preparação do tenista na preparação física porque a medicina esportiva ela entrou ela entrou no tênis no meados dos anos 90 foi ali que ela entrou então todos esses conceitos né do corpo equilíbrio muscular da recuperação né da da qualidade dos meios da preparação física tudo entrou nos meios dos anos 90 é que começou a ficar mais científico entrou mais ciência e eles foram esperto e principalmente de o convite foi esperto porque ele pegou todos essas essas esses tópicos e levou para ele então ele foi um cara que ele prestou muita atenção na parte da parte física a parte nutricional é que eu acho que foi a grande virada dele foi a a nutricional as intolerâncias que ele tinha alimentar que ele parou de comer glúten para comer um monte de coisa ficou até um pouco psicopata nisso né ficou até um pouco explicado mas foi um cara que pegou tudo isso aí e levou e o nadal também só que o nadal tem outro estilo de jogo né mas ele ele pegou isso que ele inteligentemente ele levou o corpo dele então é um cara que se prepara demais né ele é um cara que o dia inteiro tá preparado tem uma equipe então ele foi um cara inteligente então esses três eles foram o que puxaram todo mundo aí né então agora que abriu a brecha de um convite parando né quer dizer tá ali naquela nadal não acredito que o nadal vai vai seguir mais porque ele tá muito sem ritmo né né o corpo chegou no limite é não sei nisso o corpo dele acho que chegou no limite e outra ele perdeu o ritmo né ele não que vem é tem que ter ritmo tênis é ritmo né ele vai chegar em rolanda roux com quantas partidas seis oito partidas consecutivas e com 18 partidas de ciber consecutivo cara pega ritmo era acostumado né e o nadal era assim ele ganhava ali ele ganhava porra ganhava roma ganhava puta monte carlo ele vinha ganhando e tava no puta rito chegava em rolanda roux ele tava um monstro né hoje eu não sei se ele tá um monstro eu não sei pelo pelo do que dá para ver eu não sei se ele tá um monstro não sei não sei ele é um gênio né pode ser que ele chegue lá e ganha em partida vai ganhar lá e pede se cara ganhou não acabou não sei eu acho que é difícil da condição que ele tá e vendo ele jogar esses jogos que ele fez aí sem dúvida nenhuma edu você tá muito envolvido é um outro campo muito interessante que precisa comentar aqui você tem uma empresa já aqui 527 que tratando disso que a questão da genética no esporte que eu acho que é dentro da modernidade atual ele é tudo né mas ele é uma forma de você realmente mapear entender o atleta do tenista mas do atleta geral conta o pessoal que é que a genética tá fazendo pelo esporte eu já tô já tô estudando isso já faz alguns anos né e aí eu montei uma empresa que é a 507 e a 507 uma é uma empresa de avaliação física que eu avalio fisicamente né e a gente faz um mapeamento genético a gente faz um mapeamento seja para profissional para amador amador competitivo seja para quem for então o que a gente determina a gente vê a tipagem de fibra dele é o perfil muscular desse cara que tipo de fibra ele tem se ele é um cara rápido um cara misto ou se ele é um cara lento né eu fiz o fernomeligênio é um cara misto eu tinha certo feeling lá atrás eu não conhecia isso mas aí eu fiz questão de fazer o mapeamento dele e vi que eu tinha mais ou menos acertado com ele né então a gente vê a tipagem de fibra né que ele geralmente tem uma fibra chamada a ctn3 que é uma proteína que quem tem essa 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 proteína ela ele tem uma resistência maior a ruptura dela da fibra ele aguenta mais trabalho de alta intensidade então a gente detecta isso no cara detecta se ele tem um transportador de lactato geralmente você faz um drill com o cara ele tem essa fibra de alta de alto poder e aí no mundo final do drill ele produz muito ácido lático então ele fica fica cheio fica cansado ofegante se ele tiver o mct1 que esse transportador ele pega esse lactato e joga para fibra a fibra lenta e ela metaboliza isso e ele consegue uma maior resistência então você consegue achar detectar que ele tem isso aí pô legal pode dar pau nesse cara mas ao mesmo tempo tem outros marcadores que você precisa ver se ele é um cara que ele tem uma tendência a ser vasoconstritor geralmente quando você começa um treinamento começa uma corrida começa um jogo tudo altera no seu corpo a freqüência respiratória freqüência cardíaca é a circulatória tal se você tem uma tendência vasoconstritora que são seus vasos estão tão meio constrangidos demora um pouco para ele abrir ele chegar aos nutrientes no teu músculo então você precisa conhecer esse cara será que ele tem essa tendência e a tendência da vasoconstrição é ele abre os capilares depois aí acontece todo o trabalho mas quando você para de treinar um cara que é vasoconstritor ele fecha os capilares de novo então o que você tem que fazer um pós treino você tem o que que ajudar ele na recuperação ajudar ele a botar nutrientes de novo então a gente consegue detectar isso também então a gente consegue detectar o poder de recuperação desse cara qual o poder que ele tem de ser recuperado é baixo é médio é alto como é que a gente pode tratar a gente vê isso aí e também o estresse oxidativo e tessidual dele é o quanto no nosso oxidativo está relacionado com comida o quanto ele consegue produzir reduzir as toxinas do 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 esporte os tábamos chamados radicais livres e eliminar isso aí qual o poder que ele tem é se ele tiver um grande poder ótimo a nutricionista cuida dele ela dá uma alimentação antioxidante com frutas com verduras então ela consegue modular e eu sei mas e se ele não tiver né o tessidual e se ele tiver propensão para ter lesões nas articulações né na nos tendões nos ligamentos isso a gente consegue detectar pelo teste então o que que é isso é mais uma ferramenta de conhecimento do potencial daquele jogador então a gente consegue modular o cara porque se eu tô numa se eu tô numa numa gira com ele e tô com muitos jogos eu tô vendo que a coisa tá que ele não tá recuperando tem que conhecer esse cara eu tenho que ajudar ele então eu tenho mais uma ferramenta de conhecimento desse cara então é mais ou menos isso é mais essa ferramenta que há o que uma que o mapeamento genético faz é isso para amadores eu fiz um mapeamento agora do do fábio um cara que joga na liga santista amador né fizemos eu conversei com a preparadora dele com ele então nós bom eu disse como é que ele era e ela foi modulando o trabalho dele e não é que o cara foi campeão semana passada entendeu cara foi campeão pô tá sentindo melhor ele ele na verdade não tá acabando mais os treinos com as dores que ele sentia né porque geralmente quando você tem uma característica vasoconstritora você é um cara muito duro e flexível e quando você termina um treino e você fica duro essa musculatura enrijecida a repuxa tendão então ela começa a esgarçar o tendão principalmente de aqueles né aí começa a pontuar a dor aí você falou como é que você tá eu tô com uma dorzinha aí o cara não consegue identificar muito onde é que a dor né ela não tem dão cada hora ele tá com uma dorzinha que que é isso ele tem uma inflamação é um cara que inflama ali então é mais um mas ou mais uma carta que você tem do cara porra vou então dá um driblar isso aí eu vou driblar para o bom para o bem dele e isso tá acontecendo no treinamento tem muita gente fazendo isso né isso é de vital ajuda para os treinadores principalmente do alto rendimento e você conhece alguns profissionais já estão tem tem alguns que tão é uma coisa relativamente nova né tô com a minha empresa tem várias tem vários laboratórios que fazem isso né mas como eu trabalho com tênis eu consigo enxergar e consigo e consigo dar dar alguns toques para os caras né para os jogadores e para os treinadores para eles prestar atenção né que de repente um cara um cara faz um brilho ele demora muito para voltar para o basal dele o cara fez um brilho de puta 15 bolas por aí tem um e faz com dois caras um cara faz faz a mesma coisa só que um recupera melhor que o outro porque ele tá fazendo a mesma coisa né tem a mesma idade né aparentemente que o mesmo físico então você tem que conhecer os dois então você tem que saber que às vezes aquele que ele precisa de mais intervalo do que esse e esse pode encurtar mais intervalo né então às vezes um tem uma característica mais aeróbica um consegue metabolizar melhor a gordura do corpo então você tem que explorar mais isso no cara então geralmente isso acontece você percebe que determinados estilos de jogo a genética mostra né que às vezes é um cara que tem fibra mista para fibra lenta e é um cara que gosta de jogar mais atrás é um cara que é um é um ele é ele é um cara mais defensivo ele gosta de atacar mais lá atrás é um cara que aguenta ele fica mais lá atrás é um cara que tem uma característica de fibra que você detecta então você explora melhor isso no cara se você pegar um garoto 14 anos se tu fizer esse estudo claro que não dá para ser a 100% dá para imaginar até questão de vestido melhor para ele o que ele pode se dar um dia e já para dar para dar para imaginar que de repente ele põe pega um garoto que gosta de jogar lá atrás mas ele ele tem um alto poder né um alto poder é um cara rápido mas ele tá jogando lá atrás então eu falo pô esse cara tem uma fibra esse cara tem tudo para ser muito potente pode trabalhar ele pode puxar ele para rede ele vai responder entendeu ele vai recuperar então você consegue delimitar isso aí tem cara que tem de página de fibra de maratonista o fernando fazia no teste de cooper quatro mil metros isso aí é só eu absurdo era um cara que tinha uma fibra mista mas era um cara extremamente resistente e era rápido também que você lembra ele ficava pouco pouco ele para cansar era complicado então você consegue por essa característica do cara deixou deixa adaptar o estilo do jogo para ele e aí você consegue adaptar então é interessante fazer quando é pequeno porque aí você e que 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 isso resulta também na prevenção de lesão e aí eu quero te perguntar isso me parece bem claro é bem claro que você previne lesão porque quando você não conhece a capacidade do cara você vai explorando no olhômetro aí ele aguenta puta ele não aguenta ele aguenta quando você conhece que ele aguenta ele aguenta agora se ele não aguenta para ele vamos driblar isso aí vamos melhorar o intervalo do esforço vamos mudar de tipo de esforço não vamos trabalhar força máxima vamos trabalhar força rápida você consegue modular melhor o treino dele sabendo dessas potencialidades dele e no meu programa no quinto sete a a gente tem também a dermatografia a dermatografia ela também ela ela eu cruzo ela com o mapeamento genético que é o que a característica genética da pessoa então ele faz um teste não sou eu terceirizo isso com as salas que o pessoal de lá e eles pegam a digital do cara e também tem um estudo em cima disso dá para ver se ele é coordenativo seria rápido ser resistente e isso era um isso é antigo na dermatografia que os russos já faziam lá atrás eles pegavam a digital do cara e putz esse cara que serve para a tona jogava o moleque para maratona entendeu então ele já faziam isso então a dermatografia tá em mãos aí também então ela tá dentro do meu programa é paralelo a isso a gente tem também a nutri genética que é uma nutricionista que trabalha com a gente aí que tem que ela é eu analiso 23 genes esportivos ela analisa 200 genes nutricionais então ela mapeia você ela mapeia microbiologia intestinal intolerâncias ela diz tudo tem coisa lá que não que eu fiz a mim nem quero saber se eu tenho potencial para ter alçar não quero nem saber dessas coisas aí não que isso aí você não me conta só quero saber a coisa boa então são ferramentas cara que corta caminho corta caminho para o cara chegar no objetivo dele é eu acho que tem essas ferramentas tem várias outras né mas então hoje o treinador ele tem que estar plugado para o bem do do jogador o cara tá correndo o circuito com esse monte de de torneio esse calendário extenso essa intensidade violenta porque com esse o cara e mais do que nunca a equipe multidisciplinar é total né tem que ter o psicólogo físico tem tempo físico isso tem que saber que o cara tem aí um marcador genético que ele pode ter lesões de tendão então porra tá na mão do físico então porra você você tem que soltar o cara todo dia tem que fazer tem que soltar fazer toda a soltura da musculatura dele né a liberação miofacial alongamentos massagens para ajudar o cara se o cara tem um tem um problema de se recuperar melhor o físico ajudar então eu sei que ele precisa eu sei que quando acabar um cara que é vai ver o vasoconstrutor quando ele acabar o jogo tem que entrar com carboidrato e colocar o glicogênio para recuperar o glicogênio do músculo dele então eu tenho que tem estratégias para você melhorar o cara né eu acho que hoje tá acontecendo isso porque eu tinha convite deve usar isso não é possível já deve ter feito esse movimento ele tinha até convênio com câmera hiperbárica onde ele ele tinha uma clínica e dormiu uma noite lá então é o cara que tá plugado com certeza ele esse teste se faz uma vez na vida o teste genético se faz uma vez na vida permanente ele é permanente ele é gene seu seu dna eu ali no mente é aquilo que você é ele tem algumas mutações né os genes né os polimorfismos nós temos ali mas é aquilo lá vamos trabalhar em cima disso logicamente mesmo assim você tem um bom gene né você tem um bom gene para ser um bom atleta se você tiver uma má qualidade de vida comer mal dormir mal beber não adianta nada porque o esse hábito ter esse mau hábito vai influenciar em tudo você não vai conseguir você precisa da ajuda dos bons hábitos ajuda da boa alimentação do bom trem do bom sono sono reparador então tudo isso influencia mas o seu gênio então é esse estudo que eu tô fazendo aí é que tem o meu site que é www.quinto7.com.br é só entrar lá tá todas as as informações entrar em contato comigo e a gente e a gente tenta encaminhar você aí qualquer qualquer nível qualquer que você já faz lembrar porque tá aí rolando arroz né nós vamos ter muito quinto sete vai ter muito sete lá que é muito legal né eu acho que quinto sete é foi uma pena ter acabado quinto sete na copa deles né que eu acho que esse era o grande grande glamour da copa deles era o quinto sete né e é outro tipo de jogo muda tudo muda tudo né cara se o cara ganha dois sete ele tem que ganhar mais um e se ele perde aquele lá ele tem que ganhar mais um é a dosagem os mais jovens sempre as vezes sofrem com isso né essa dosagem que você botou o sete você vai com tudo e o terceiro e o quarto e o quinto mora por isso que o diogo 20 dá um nó nos caras né ele tá acostumado com isso aí né então se você pegar os master series até pouco tempo atrás mas era quinto sete não era as finais né semifinal era só só final só final também muda muda tudo cara tem que mudar é outra psicologia de jogo né muda completamente e eu acho isso legal se voltasse o Jaime também lá na copa todo mundo gosta do 57 57 é o grande barato desafio é um desafio legal né você vê cara o cara tem que jogar tênis aí ele tem aí você vê o amor do cara que três setes cara é rapidinho né uma partidinha de uma hora imensa pega um cara da 6 1 6 2 acabou o jogo agora 57 já era outro departamento do ato faria era agradecer demais pela presença aqui no podcast tênis brasil nessa aula para a gente sobre todas e se modernismo e tão importante nessa área de preparação física do esporte do tênis obrigado abraço e mais sucesso ainda lá no teu quinto sete obrigado é o que você precisar falar eu tô aí sempre bom falar de tênis né eu acho que o tênis tá evoluindo muito né cara ele está ficando nesse alto rendimento é um esporte que você vê muita pancadaria né eu vi o jogo da Zabalenka ele é impressionante como essa mulher tá na bola né não é possível que o tênis tá andando tanto assim né então precisa da ciência né precisa que eu acho que o maior fantasma do tênis né seja no amador profissional são as lesões né então principalmente no âmbito no âmbito amador o barato é você evitar a lesão para você desfrutar o tênis na maneira melhor então eu tô aí para ajudar os amadores quem quiser é quem quiser só entrar em contato comigo porque é legal você desfrutar um tênis sem dores né ter dor é muito ruim né e como fazer para manter dor porque até no âmbito amador né o tênis está violentinho né eu vejo partidas aí no clube que os caras estão dando na bola mesmo amador né é um reflexo do que está acontecendo nesse cara tão com as grandes raquetes encordoamento quer dizer que ela tá tão preparado no amador e bolinha os caras vem todo preparado e isso eles estão atingindo o limite dele então quando você atingir o seu limite você precisa se preparar para não se machucar muito obrigado pela entrevista este foi o podcast tênis brasil com josé lilton dalsim e aí